Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo. Quanto mais o tempo passa, mais eu te adoro. Quanto mais eu te procuro, mais eu te quero. Só não sei por que vivemos separados. Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender. Por que este orgulho imenso me separa de você. Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar. Mas vivemos separados, como o sol e o luar. Separados para o mundo, mas unidos pelo amor. Brincadeiras do destino, meu grande amor. Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo. Quanto mais o tempo passa, mais eu te adoro. Quanto mais eu te procuro, mais eu te quero. Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender. Por que este orgulho imenso me separa de você. Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar. Mas vivemos separados, como o sol e o luar. Separados para o mundo, mas unidos pelo amor. Brincadeiras do destino, meu grande amor. Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo. Quanto mais o tempo passa, mais eu te adoro. Quanto mais eu te procuro, mais eu te quero. Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo.